Olá, me chamo Cláudia Guerra de Esconze, sou formada em Engenharia de Produção, atualmente aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Juntamente com o meu orientador, professor Tarcísio Saurim, estamos pesquisando sobre o conceito de PDR, Projeto para Desempenho Resiliente, e no caso mais específico deste artigo, o papel das reuniões reflexivas e das equipes em espera. A resiliência no âmbito da engenharia de resiliência é a capacidade de obter sucesso sob condições variadas, de modo que o número de resultados pretendidos e aceitáveis seja o mais alto possível. O desempenho resiliente deriva em parte da auto-organização das pessoas, que buscam preencher lacunas dos padrões de trabalho, como também se beneficia de recursos projetados deliberadamente para esse fim. De fato, os sistemas sociotécnicos complexos apresentam algum grau de resiliência projetada, geralmente visando melhorias nas dimensões tradicionais de desempenho, como qualidade, segurança e produtividade. Nesse contexto, em um estudo anterior, nós realizamos uma revisão da literatura na área de fatores humanos, para identificar princípios de projeto para sistemas de trabalho, considerando macroergonomia, sistemas sociotécnicos complexos, engenharia de resiliência, dentre outras disciplinas. Com base dessa revisão e por meio da aplicação do método Delphi com especialistas, propusemos o conceito de Projeto para Desempenho Resiliente, PDR, também denominado em inglês Design for Resilient Performance, e sete princípios de projeto. PDR é o uso de princípios projetuais para apoiar a capacidade adaptativa integrada de sistemas, envolvendo elementos humanos, técnicos e organizacionais. Os sete princípios são Devem haver modelos funcionais do sistema, variações no desempenho devem ser visíveis em tempo real se possível, use o tipo de padronização mais adequada à natureza das funções, projete folgas no sistema, projete para garantir desempenho aceitável mesmo sob condições degradadas, projete mecanismos para que múltiplas perspectivas sejam consideradas na tomada de decisões, e projete para apoiar a aprendizagem contínua no nível individual e organizacional. O PDR está implícito no dia a dia das organizações, ou seja, não se trata de uma atividade isolada. Este artigo assume que várias práticas formais desempenhadas pelas organizações podem contribuir para o PDR no trabalho diário, como por exemplo, 2-Block Talks na construção civil, Briefing e Debriefing no contexto de projetos, Morning Meetings, Hounds e Huddles nos hospitais, e a cadeia de ajuda na manufatura, entre outros. Durante a construção deste artigo, observou-se que essas práticas podem ser classificadas em dois grupos, reuniões de reflexão e aprendizagem, e equipe-se em espera. Nesse contexto, o objetivo deste artigo é avaliar tais práticas sob a perspectiva do PDR. Para esse fim, foram realizados dois estudos de caso, com base em observações, análise de documentos e entrevistas. As observações se concentraram no funcionamento de cada prática, também guiadas pelos sete princípios do PDR. O estudo de caso A foi conduzido em um hospital público e abordou os huddles realizados pelas equipes da Unidade de Emergência Adulta. Os huddles são uma forma frequente de comunicação estruturada e breve, realizada presencialmente entre os membros da equipe de saúde para planejar as tarefas e funções diárias, além de analisar quaisquer obstáculos ou facilitadores para o dia a dia do trabalho. O Departamento de Emergência tem dois tipos de reuniões desde 2015, uma para discussão de pacientes críticos e outra para discussão de pacientes não críticos, com duração de meia hora e uma hora, respectivamente. O estudo de caso B ocorreu em uma empresa de fabricação de ferramentas elétricas, que implementou a cadeia de ajuda desde 2009. A cadeia de ajuda é uma prática padronizada de resolução de problemas que responde rapidamente à normalidade identificada nos processos. consiste em uma rede formada por áreas de suporte, com gatilhos pré-definidos para solicitar ajuda, quando situações anormais ocorrem. A manifestação de todos os princípios foi observada em ambas as práticas, como por exemplo o princípio 6, relacionado à diversidade de perspectivas. Este princípio é intrínseco às práticas, uma vez que são multidisciplinares, com diversos profissionais de diferentes níveis hierárquicos, fazendo parte tanto das reuniões dos huddles, como da formação da cadeia de ajuda. Com relação aos custos, foi possível calcular aproximadamente o custo de 1,5 hora de cada prática. Já em relação aos aspectos positivos, foi possível observar uma redução no tempo de giro em relação aos huddles e um aumento no índice de OEE para a cadeia de ajuda, entre outros aspectos. Os resultados dos estudos de caso revelaram que os princípios de PDR não são aplicados apenas dentro das práticas estudadas, mas também se estendem aos processos e artefatos que interagem com elas. Também contribuiu para o desenvolvimento da teoria de PDR, criando uma estrutura de conhecimento apresentada na figura. A figura tem como base os conceitos, cujas premisas filosóficas sustentam os outros níveis. Os princípios, por outro lado, fornecem orientações de alto nível para os designers do sistema de trabalho e são operacionalizados por meio das práticas no topo. Esse estudo demonstrou que ambas as práticas são exemplos de uma família de rotinas organizacionais que operacionalizam o conceito de PDR no trabalho cotidiano de sistemas sociotécnicos. A análise dos princípios mostrou-se útil. Para compreender as razões dos hurdles e da cadeia de ajuda serem consideradas boas práticas organizacionais. Além disso, esses resultados levaram à criação de uma estrutura genérica de conhecimento para a PDR. As limitações identificadas serão tratadas na continuidade desta pesquisa, no contexto da proposta de um método de avaliação do uso de princípios e práticas de PDR. Esse método terá como unidade de avaliação o sistema sociotécnico em que as práticas estão inseridas, não se limitando à avaliação das práticas em si. Muito obrigada pela atenção.